Oi, gente! Hoje eu vou contar como foi o meu primeiro beijo. Que não faz muito tempo, inclusive, tá? Só pra deixar registrado aqui. Então vamos lá pra história. Mas antes, já deixa o teu like pra me ajudar. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. E já deixa o teu comentário aqui embaixo também, o que é que vocês querem ver por aqui. Então, vamos começar. Tá, primeiramente, gente, que, assim, eu tinha um pensamento do primeiro beijo bem conto de fadas. Nossa! Vai ser com a pessoa que eu gosto, vai ser mil maravilhas, vai ser, tipo, um romancezinho clichê. Coitada, né? Coitada, por favor. E, tipo, assim, eu nunca ficava com ninguém porque eu falei, não, eu vou beijar uma pessoa que eu gosto muito. Tipo, uai, paixão, amor, amém. Só que, gente, todo mundo geral falava pra mim, ai, você vai quebrar a cara, não é assim. Ai, se você for esperar a pessoa que você gosta, ai, não sei o quê, não sei o quê. Porque, pronto, quebrar o meu barato. Gente, e eu sei que, tipo assim, quando você cria expectativas, a tendência de você se decepcionar é bem alta. E é isso que sempre acontece comigo. Mas, ó, aí eu tinha esse pensamento que, tipo, ai, eu vou perder com uma pessoa que eu gosto muito, 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 muito. E, tipo, não vai ser ruim, vai ser muito bom, vai ser super romântico, vai ser mil maravilhas. E, óbvio, que não foi assim, né, gente? Queria, mas não foi. Aí, beleza. Aí entra o contexto de, eu tinha medo. Ai, mas agora, por que medo? Não sei, não veio me perguntar o porquê do medo, mas eu tinha medo. E eu sei que muita gente tem medo também. Então, eu vou ajudar vocês aqui, vou dar uma diquinha. É o seguinte, eu tinha muito, 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 muito medo de beijar. Porque, gente, na minha cabeça, eu não sei o que se passava na minha cabeça, né? Mas eu vou tentar passar aqui o raciocínio que eu tinha. Tipo assim, na minha cabeça, era assim, ai, eu... Porque eu já tirei da minha lista que ia ser com a pessoa que eu gostava. Porque todo mundo falava pra mim que, tipo, ai, não vai ser não. Ai, que você tá criando expectativa demais. Não vai ser esse conto de fadas que você tá pensando. Ai, por aí, eu já esqueci essa parte aí que ia ser super romântica, enfim. Beleza. Aí eu falei, tá, vai ser com um desconhecido, então. Vai ser com um desconhecido. Mas aí eu, na verdade, eu não queria que fosse com um desconhecido. Eu queria que fosse com uma pessoa que eu realmente gostava. Eu ainda tinha na minha cabeça isso. Aí eu ficava na minha cabeça. Pronto, se for ruim. E se a pessoa ficar espalhando por aí que eu não sei beijar? Ai, e se a pessoa falar pra mim mesmo que eu não sei beijar? Ai, e se a pessoa... Gente, e se... É esse e se que fode tua vida. E se... Meu amor, viva o agora, por favor. Eu tô falando isso pra mim mesma, tá, gente? Porque eu sou meio ansiosa e eu fico nesse... E se... Não tem e se... Viva o agora. Então, assim... Eu ficava muito nesse... Ai, e se a pessoa não gostar? Ai, e se ficar espalhando pra geral? Que foi péssimo! Ai, eu ficava martelando isso na minha cabeça. Eu falei, gente, nunca vou beijar na minha vida. Vou morrer, bebê. Amém. Mas... Não foi assim, né? Aí eu falei, como perder o meu medo? Porque, gente, eu acho que eu criei um bloqueio. Eu tinha até falado com a minha mãe. Ela falou, meu Deus do céu. Tu tem medo de beijar? Gente, minha mãe me humilhou. Não, ela não me humilhou. Ela falou comigo, tipo... Tu tem medo de beijar uma coisa tão simples? Uma coisa tão simples? Eu falei, ah, então me ensine. Então, ela falou... Não, nunca me ensinei uma coisa tão simples. Na hora você vai saber. Na hora eu vou saber? Como assim na hora eu vou saber? Gente, na hora eu vou saber como assim? O que é que faz? O que é que eu faço com a minha língua? Como é que eu vou ficar depois do beijo? Eu ficar olhando assim pra cara da pessoa? E aí, foi bom? Ai, você vai saber. Eu não vou saber. Eu pensava isso. Mas vocês vão ver que no final da história vai dar tudo certo. Mas não foi como eu imaginava. Vai, aquele conto de fada super romântico. Hum, 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 hum. Com a pessoa que gostava, mas tá tudo certo. Não, tá nada certo. Queria que fosse como eu imaginava, mas... Enfim. Aí, falava... Tipo, ai, é muito simples. Na hora você vai saber. Falei, tá certo então. Aí, muita gente pedia pra falar comigo? Pedia pra mim. Eu falei, não, não quero. Aí, eu, não, outro momento. O outro momento era o quê? Nunca. Então, eu falei, não, é outro momento. Não, agora não. Ai, não, não quero. Ficava nisso. Nisso, nisso, nisso. Virou uma bola de não. Eu falei, gente, uma hora ou outra eu vou ter que beijar na boca. Eu vou ter que perder esse medo. Gente, aí eu falei, vai ser com o desconhecido mesmo. Vai ser com o desconhecido. Porque, assim, você tem medo? Eu tinha medo, tipo, a pessoa ficar espalhando. Que eu beijava mal. Ou, tipo, odiar o beijo for, assim, horrível. E como é que eu ia olhar pra cara da pessoa depois? E ficar como? Qual? Qual seria a minha reação? Aí, beleza. Eu falei, vai ser com o desconhecido. Por quê? Esse desconhecido eu nunca mais vou ver na minha vida. Então, eu tô pouco me... Pro que ele vai achar? Não é isso? Né? Falei, vamos lá. Gente, você só perde o medo se você enfrentar ele. Isso é fato. Fato. Isso é verídico, tá? Então, beleza. Fui pra uma festa. Fui com minha mãe, Inês. Não. Fui com meu irmão. Fui pra uma festa com meu irmão e minha amiga. Na verdade, só ia eu e meu irmão. Aí, eu falei, amiga, vamos com a gente. Ela falou, tá bom. Aí, beleza. Beleza. Aí, o meu irmão ficou com a minha amiga. E eu fiquei lá de vela, sozinha. As traças. Mas, tá tudo certo. Tá tudo certo. Espero que meu irmão não veja esse vídeo, porque eu tá explanando ele. Mas, enfim. Não venha o caso. Beleza. Aí, eu fui com meu irmão e minha amiga. Eles ficaram lá, ó, de beijo, de pegação. Eu falei, minha gente. Se eu soubesse que era assim, eu nem tinha ido. Mas, enfim. Tudo certo. Falei, não, gente. Aí, eu fiquei meio de canto. Aí, chegou uma pessoa lá pedindo pra ficar. Eu falei, esse é... Eu tenho que perder esse medo. Eu tenho que perder esse medo. Aí, eu fui. E não deu errado. Cara, eu só... Véi. Eu... Assim, na minha cabeça, eu não ia saber o que fazer. Tipo... Eu... Gente, como é que beija? Qual o movimento que faz com a língua? Mas... Aí, eu não falei pra pessoa que eu não sabia beijar, tá? Eu não falei. Porque eu não ia passar por essa mulherção, né, gente? Já ser bebeja, já bastava. Agora, ficar falando. Aí, eu sou bebe, eu não sei beijar, não, tá? Que eu não vou falar, né? Aí, beleza. Aí, foi. Aí, eu fiquei com o cara. Desconhecido, né? Nunca tinha visto na vida. Falei, ah, vou ficar com ele, então. Perdei esse medo logo de vez. Aí... Beijei ele. E por incrível que pareça... Nem parecia que eu não sabia beijar. Gente. Juro pra vocês. Eu sabia exatamente o que fazer. Na hora, minha mãe é uma sábia. Como eu não acreditei nela. Jesus, desculpa. Gente, eu tava duvidando da minha mãe. Ela falou, ai, na hora você vai saber. Falei, não, não vou saber. Mas eu realmente soube. Então, assim, gente. Não é papo furado. Na hora, você realmente vai saber. Ou não. Isso varia muito de pessoa pra pessoa, né? Enfim. Fica a reflexão. Mas aí, deu tudo certo. Ai, Maria Clara, mas como você sabia que a pessoa gostou? Ela pode ter fingido. Pra que eu ia fingir, né, gente? Eu confio no meu... Aquelas... Não, mas assim. É porque a pessoa pediu diversas... Não foi um beijo. Foi para isso. Porque a pessoa realmente gostou. Eu fiquei passada, chocada. Falei, gente, gostou? Eu nem sabia beijar há um minuto atrás. E foi isso. Deu tudo certo. Eu sabia o que fazer. E a pessoa pediu mais e mais. Falou que me amou. Pediu meu contato. Não passei. Obviamente, porque eu não queria mais ver essa pessoa na minha vida. Porque eu não tinha sentimento por ela. E eu queria esquecer essa cena. Ah, Maria Clara, você beijou outras pessoas depois dessa pessoa? Sim. Pessoas que eu gostava? Não. Ou seja... Contexto. Nunca beijou uma pessoa que eu gostei. Ruim. Talvez. Eu não sei a sensação que é beijar uma pessoa que eu gosto. Ai, gente. Eu acho que a sensação de beijar uma pessoa que você gosta deve ser mil vezes melhor. Tipo assim, eu fiquei com pessoas, só que eu não gostava delas. Era um tanto faz pra mim. Tipo... Só fica. Coisa de momento. Então... Né? Ai, às vezes coisa de momento cansa, né? Agora eu quero beijar uma pessoa que eu gosto. Ou que eu acho que eu goste. Não sei. Mas enfim, gente. Essa é a história. Não tenha medo. Tô brincando. Tenha medo, sim. Aquela, você tá brincando. Não, mas é sério, gente. Não tenha medo. Enfrente ele. Porque assim, eu jurava que eu ia morrer pra ver, gente. Mas... Eu morri. Então, se eu beijar, você beija também. Por favor. Aí, não tenha medo. E uma dica. Se você tem medo. Tipo, ai, se a pessoa sai falando mal. Ai, se a pessoa não gostar. Ele vai sair falando mal. Se isso acontecer. Vamos supor. Se conhecer você, né? Então... Veja o desconhecido. Você nunca mais vai ver na vida. Veja vantagem. Você vê vantagem, Maria Clara? Vejo. Vi muita vantagem em beijar um desconhecido qualquer. E é isso. A história. Não é... Uau! Bem apocalíptica. Foi bem de boa, na verdade. Porque eu não sou apocalíptica. Eu sou bem... Da paz mesmo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Foi isso. Eu espero que meu irmão não veja esse vídeo, gente. Que ele tenha um pouco de seu beijo de mim. E ele vai... Ele vai ficar me perguntando do dia dessa festa. Porque ele não viu eu pegando o cara. Mas... Por favor, que ele não veja esse vídeo. É isso, gente. Beijo e até a próxima. Ah, e eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários. Como foi o primeiro beijo de vocês. Porque vocês são curiosos. E eu também. Então eu quero saber a experiência de vocês. Eu vou ficar lendo, hein? Eu vou ver os comentários. Então, coloquem aqui embaixo. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. E eu não vou editar esse vídeo. Eu vou deixar sem corte, sem edição. Porque vai ser 100% real. Tá aí. Beijo.